Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes e seja muito bem vindo ao meu canal. Este é o oitavo vídeo da série sobre como montar referências bibliográficas e agora eu vou mostrar exemplos de como montar as referências de leis, normas, decretos, resoluções, ou seja, documentos jurídicos. Esta série de referências é composta por 16 vídeos. Aqui nas descrições tem um link para a série completa, lembrando que é muito importante você assistir o primeiro vídeo, já que há generalizações que eu não estou repetindo novamente. De acordo com a NBR 6023 de 2002 da ABNT, documento jurídico compreende a Constituição, as emendas constitucionais e os textos legais infraconstitucionais, lei complementar e ordinária, medidas provisórias decretos em todas as suas formas, resoluções do Senado Federal e normas emanadas das entidades públicas e privadas, ato normativo, portaria, resolução, ordem de serviço, instrução normativa, comunicação, aviso, circular, decisão normativa, dentre muitos outros. Bem, a primeira coisa que você tem que analisar é quem é o autor de uma lei ou do documento jurídico utilizado. Se for uma lei federal, é Brasil. Se for estadual ou municipal, você indica o nome e coloca entre parênteses a indicação. Por exemplo, observe estes três exemplos. Nós temos uma lei federal, um decreto estadual e uma norma. Basicamente, elas possuem os mesmos itens. A jurisdição, neste exemplo de uma lei federal, é o nome do país. No segundo exemplo, por ser um estado em que há um município com o mesmo nome, é preciso indicar entre parênteses que se trata do estado de São Paulo ou do município de São Paulo. No terceiro exemplo, trata-se de uma norma técnica criada por uma entidade. Neste caso, vai o nome completo da empresa, tudo escrito em caixa alta. Depois da identificação do autor, vem o título do documento, uma lei com a data de aprovação, um decreto e o título da norma. Em seguida, no caso das legislações, vem a emenda, que explica do que se trata este documento. No caso da lei, vem publicada no Diário Oficial da União. Local, data de publicação e como se trata de um documento consultado na internet, vem o link de acesso e a data acessada. No caso do decreto, publicado em um periódico jurídico, procede-se da mesma forma que foi explicado no vídeo 4, sobre os artigos acadêmicos, onde consta o nome da revista, local de publicação, volume, número e indicação de página. Ano de publicação, veja a mesma referência localizada em meio eletrônico. Por fim, no terceiro exemplo, segue-se como a monografia, explicada no vídeo 2, cidade, editora, ano e a quantidade de páginas. Bem, via de regra, esses são os principais documentos jurídicos que usamos nos nossos trabalhos, a não ser que você seja da área do direito. Caso você seja da área do direito e precise de exemplos, outros exemplos, de acórdãos, decisões, deliberações ou sentenças das cortes, você pode seguir estes modelos. Pause o vídeo e veja os itens necessários. As orientações a seguir foram organizadas pela Marta Pião Alves da Silva, que é responsável pela Biblioteca Fernando Gay da Fonseca, da Universidade Guarulhos. Segue os exemplos. Para acórdãos, decisões, deliberações e sentenças das cortes ou tribunais, você precisa identificar o autor, entidade coletiva responsável pelo documento, nome da corte ou tribunal, a emenda quando houver, tipo e número do recurso, apelação, embargo, mandado, segurança, etc., partes litigantes, nome do relator precedido da palavra relator, data precedida da palavra para acórdão ou decisão ou sentença, dados da publicação que o publicou, voto vencedor e vencido quando houver. No caso de decreto, para habeas corpus, um parecer precisa de autor, pessoa física ou uma instituição responsável pelo documento, emenda, tipo, número e data, dia, mês e ano do parecer e dados da publicação que publicou o parecer. E por fim, uma súmula. É um imenso prazer ajudar nos seus estudos e nos seus trabalhos. Não se esqueça de deixar seus comentários. Eu preciso saber se estou ajudando ou não. Deixe seu like, compartilhe com aquele seu amigo que está precisando de uma força para montar as referências bibliográficas. No próximo vídeo, vídeo eu vou tratar de imagem em movimento. Um forte abraço e até o próximo.